A gente topa, não sabemos, né, Rê? Mas estamos honradas em recepê-la. Denise Amaral, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Fiquei lisonjada com ali, com a história. É bom, né, quando a gente olha assim e vê. Você merece uma grande inspiração, não só pra nós, mas pra muita gente. A gente até topa, mas a gente não vai aguentar. Não, a gente não consegue. E a Denise trouxe uma pequena, mas pequena mesmo, amostra das medalhas dela. Falamos dessa medalha aqui, que é tão especial, que ela foi a primeira brasileira, né, a conquistar três medalhas que envolvem seis provas, que são provas de alto rendimento, alta performance, que são difíceis de entrar, que você conseguiu completar em seis países diferentes e ganhou não só uma medalha, mas três, é isso? É, é um circuito que existe, né, das principais maratonas. Na verdade, maratona, corrida é muito bom, né? Acho que não precisa ser 42 quilômetros, pode ser 5 quilômetros, 10 quilômetros. Eu acho que se movimentar é excelente, né? Eu faço, pratico corrida há 42 anos e às vezes as pessoas perguntam, né, como é que é correr uma maratona? Eu falo, corre um quilômetro, é igual, né, a emoção é boa, 5 quilômetros é maravilhoso. Então, assim, o que você fizer tá ótimo, né? E ao longo desses anos eu tive a oportunidade de correr muitas provas e existem provas que eles chamam de majors, né, são as principais maratonas do mundo e quando você consegue completar as seis provas, você ganha essa mandala, né, que eles chamam. Nossa, é muito bonita, né, com os países, né, em que as provas foram realizadas. Tem as cidades onde elas são realizadas e é difícil, né, até porque... Ah, ele tá mostrando ali. Ele tá mostrando em detalhe. Posso ter a honra de ver de perto, Denise, por favor? Pode, pode. Aqui, ó. Olha, que demais. A maratona de Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York e Tóquio. Isso, isso. São essas provas e aí eu tive a honra, né, de ter sido a primeira mulher, na verdade, do mundo. Do mundo. Do mundo, parabéns, agora dobrado, né, Alves? É, completar as provas três vezes, né, e assim, como eu corro há muitos anos, eu não tenho essa coisa assim, ah, que eu sou a primeira, que eu sou assim, que eu já tenho muitos, eu vou, né, eu acho que é uma excelente oportunidade de você, primeiro, sair de casa, né, eu acho que isso é o essencial e o que eu acho de mais legal na corrida, né, que você não precisa de mais nada, né, você precisa, você pode ir sozinha, né, eu falo, eu vejo muitas moças indo para as corridas sozinhas, você não precisa de um marido, um namorado, um colega ou até uma outra amiga, você vai sozinha e quando você chega no evento tem muitas pessoas, né, que você vai ali encontrar e então assim, a corrida é uma coisa assim que graças a Deus hoje tá um boom, né, hoje todo mundo virou corredor, eu fico muito, muito feliz em ter esse crescimento da corrida, apesar de que eu já corro há 42 anos, né, 61 anos e aí eu vim completando essas provas ao longo dos anos, né, e quando eu completei pela terceira vez essa jornada, foi até muito engraçado porque eu não tinha, não tem essa coisa, ah, porque eu, né, eu tenho mais, eu tenho menos, eu gosto das corridas, e aí quando eu completei a prova, eu cheguei na, você vai numa tenda para receber, né, uma, você se inscreve, tem um site, né, e aí eles gritavam, você é a primeira mulher do mundo, você, e aí, e aí foi engraçado que eu ia ser igual a boba, cansada, óbvio, depois correr 42 quilômetros, né, e eles me levavam para um lado, aí colocaram três medalhas, né, porque eu não estava com as outras medalhas no bolso para tirar foto, aí colocaram outras medalhas, até falaram, olha, tem que devolver as duas, elas são emprestadas para foto, não, está perfeito, está perfeito, e aí me levavam nos estandes dos patrocinadores, e aí foi legal, assim, é óbvio que é uma vaidade, né, aí depois todo mundo vai só falar, você foi a primeira mulher do mundo, é bacana, mas assim, o que eu acho que fica só de mensagem é que correr é legal, né, correr é bom, correr abre portas, né, e aí como até mostrou ali, né, me deu até um marido, né, isso eu achei fantástico. Gente, que coisa linda, e como a corrida, ela realmente, ela é simples de ser feita em qualquer lugar do mundo, né, para quem gosta, para quem usa isso como um esporte para o seu dia a dia, além de ser incrível para a saúde, você pode correr em qualquer lugar, você está viajando, você está de férias, você não vai deixar de fazer a sua atividade física, basta levar um bom tênis e muita disposição, né. Exatamente, você pode fazer em qualquer lugar, né, você pode fazer a qualquer horário, você pode fazer em grupo, a fazer sozinho, pode fazer no ritmo que você quiser, então assim, é óbvio que é uma corrida, é uma coisa assim, muito democrática, né. E é uma forma de conexão, como você falou, né, você vai só, mas você conhece várias pessoas, no seu caso, você iniciou na corrida, através da sua mãe, você conheceu o seu marido, na corrida, você visitou muitos países correndo, então a corrida, ela realmente te deu uma outra perspectiva, ela se tornou o fio condutor da sua vida. Ela me deu muitas oportunidades e até assim, eu achava muito legal, porque no meu trabalho, né, ao longo dos anos, né, como eu falei, eu já corro há 42 anos, eu era conhecida como aquela que corre. Ah, Denise, aquela que corre, né, então assim, era legal, né, porque naquela época não tinha tantas pessoas que corriam, né, então é bom quando você se destaca por uma coisa, mesmo que seja simples, né, aquela que faz o doce, aquela que é simpática, aquela que é a gordinha, seja o que for. Você vira uma referência. Uma referência, é bom, né, então ao longo desses anos, assim, e você se motiva, eu me lembro que a primeira vez que eu saí do Rio de Janeiro para fazer um passeio em outro lugar, foi para vir correr a São Silvestre. Eu nunca tinha viajado. Aqui está a minha medalha, eu tenho várias. Qual foi o primeiro ano que você correu a São Silvestre? Olha, eu, sabe que eu já nem lembro, eu lembro que eu assisti na TV, o primeiro ano que ela foi televisionada, já não me lembro já o ano, foi o primeiro ano que foi televisionada e eu vi, e eu já estava começando a correr, e eu falei para a minha mãe, ai, vamos, vamos a São Paulo, porque São Paulo, sim, eu tinha, eu já tinha uns 20 anos de idade, né, uma família simples, era como, imagina, ir para outro local, né, viajar, e viemos de um carrinho com meu pai, né, ficamos hospedadas aí no centro, perto da, daquela, bem no centro ali da cidade, esqueci agora o nome ali. Então, quer dizer que a São Silvestre tem um lugar especial no seu coração? Tem um lugar muito especial, e foi minha primeira viagem, primeira vez que eu vim a São Paulo e já vim para correr. Então, assim, a corrida traz essas oportunidades, né, me deu oportunidades no trabalho, né, viagens, amigos e marido, né? Muito bom, tem uma foto que a gente mostrou agora há pouco ali, de você ao lado de uma pessoa muito especial, em todos os sentidos na sua vida, né, vamos voltar, aliás, a gente está aqui com o Silvestre agora, estamos acompanhando, é ela com a mãezinha dela, volta por favor aquela foto que tem, vocês duas correndo. Olha... Eu queria que você falasse como é que tudo começou, aonde que aquela mosquinha da corrida te picou? Na verdade, a corrida começou, eu moro no Rio de Janeiro, né, moro no Leblon, e como toda moça quer emagrecer, né, aquelas corridinhas, e minha mãe começou primeiro, ela trabalhava em Ipanema, ia de ônibus e eu, ah, vai de, né, te assalto, vai andando, corre, e ela começou correndo de melissa, sandalinha de plástico, aí corria uma rua, andava, e aí a gente começou, e aí tinha um rapaz que trabalhava com ela e disse, olha, tem uma corrida que sai do Leblon e chega em Copacabana, ela vai falar, então eu vou. Um, dois, um e dois, um e dois, um e dois, Mickey um, Mickey dois, um e dois, um e dois, o universo vai abrindo, né, porque você começa a ver outras corridas, outras oportunidades, e aí também foi uma coisa muito legal, a primeira vez que a minha mãe andou de avião na vida, né, a gente fez a corrida aqui em São Paulo, nós viemos para São Silvestre, e a primeira vez que ela andou de avião na vida foi para a gente correr a maratona em Nova York, e aí, assim, é uma coisa, assim, muito bacana, que minha mãe era uma pessoa, assim, extremamente simples, trabalhou no comércio a vida inteira, ela brincava aqui com o umbigo de um balcão, né, e a gente teve oportunidade, quando estamos começando ainda o movimento de corrida, assim, internacional, e tinha uma amiga dela que falou que, ah, eu vou para a maratona de Nova York, você não quer ir, e para minha mãe podia ser Nova Iguaçu ou Nova York, era tudo igual, ela gostava da farda, ela era muito falante, muito animada, e lá fomos nós para a maratona de Nova York, e ela para a primeira vez andar de avião, então, assim, a corrida tem isso, né, tem essas oportunidades, tem essa coisa de você te levar mais longe, né, nesse circuito de corridas aqui, você tem uma corrida que é em Tóquio. Acho que todo mundo pensa um dia, né, aí gostaria de conhecer Tóquio, né, a gente vê desenhos animados, vê filmes, né, acho que passa no imaginário de qualquer pessoa, ah, deve ser bacana ir a Tóquio um dia, né, mas ninguém planeja uma viagem para Tóquio, vamos combinar, né, é longe, né? É bem longe. É longe. A corrida vira desculpa, né, a corrida vira o desculpa, vira o incentivo, vira o motivador, tem outras pessoas indo também, e começa a virar igual criança, né, eu me vejo com 61 anos de idade, com turminha, né, fazendo grupinho para viajar, e aí um, ai, vamos, você vai também, né, então isso é, eu acho que é muito, muito gratificante, e eu convido todo mundo, né, para poder dar os primeiros passos, assim, ao longo de toda a minha vida eu escutei muitas pessoas falarem, né, ah, eu não gosto de correr, meu joelho dói quando eu corro, né, e aí eu sempre ficava pensando, mas será que a pessoa já tentou, né, um quilômetro, uma caminhada, né, ir aumentando, porque tem muito esse estigma, depois da pandemia não, né, eu acho que a pandemia foi um bom motivador, porque tudo estava fechado, as pessoas tinham aquela ânsia de ir para a rua, né, fazer alguma... Precisava se movimentar, né, se movimentar. Aproveita e fala sobre a preparação, então, vamos supor que a pessoa está querendo começar a correr, mas realmente tem algumas situações que deixam ela meio com medo, não sabe se vai doer quadril, se vai doer joelho, se tem um tênis interessante, como é que é a preparação, como é que você começou, quais foram as primeiras coisas que você percebeu que você tinha que melhorar no seu condicionamento físico para conseguir fazer uma maratona, por exemplo? Primeiro, eu acho que tem que ir, né, tem que perder o medo, primeiro, né, e esquecer aquilo, né, que as pessoas às vezes, assim, o joelho doeu há cinco anos atrás, ela nunca mais tentou, né, talvez ela nunca mais tenha visto se o joelho vai continuar doendo, né, e como você falou, né, colocar um tênis, tentar um tênizinho, não tem tênis de todos os preços, e começar, eu acho que começando caminhando, né, e dando os seus primeiros passos, e assim, eu acho que fazer um incentivo pessoal, né, não precisa ter uma grande história, emagrecer 50 quilos, fazer uma coisa, não, é uma coisa pessoal. Quando minha mãe é falecida, né, quando minha mãe era viva, ela tinha uma coisa que eu gostava muito, ela falava assim, a gente tem que fazer o exercício três vezes na semana, semana, então, se durante a semana, só conseguir uma vez, no sábado e domingo, a gente tem que ir obrigatoriamente, então, criar esses desafios pessoais, alguma coisa que sua, não precisa ser nada grandioso, né, então, olha, três vezes na semana, duas vezes na semana, e aquela história, né, quem quer arruma tempo, quem não quer arruma desculpa, é uma grande verdade. Você mencionou a sua mãe, que não está mais, né, perto da gente, mas está grudadinha em você, quando você corre, você se sente conectada a ela, ou foi difícil retomar a corrida, quando sua mãe partiu? Não, me sinto muito, muito conectada, eu tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa, né, eu tenho certeza que ela estaria fazendo também, né, as provas, né, ela gostava, ela gostava dessa coisa, de estar lá, de falar, de encontrar com as pessoas, do ambiente, né, eu acho que eu peguei muito isso com ela também, e aí, falando com as pessoas, né, que querem começar, eu acho que é ir, né, eu acho que é o principal, né, e não precisa ficar esperando companhia, não precisa ficar esperando ter a roupa principal, para ter o tênis melhor, vai! Vai e depois corre atrás de tudo, né? Isso, exatamente, vai, vai! Primeiro é pegar gosto, né? Isso, isso, vai, e hoje tem muitos eventos legais, né, que fazem, por exemplo, até com que a pessoa tenha um estímulo, né, você tem muitas provas, que tem caminhadas, e aí eu fico muito feliz quando eu vejo, né, que eu adoro participar de provas, eu sou aquela tipo, vai em todas, né, eu tô aquela, porque todo mundo fala assim, ah, pra você é fácil, não, eu tenho preguiça igual todo mundo, eu trabalho em três lugares, meu dia tem hora pra começar, não tem hora pra acabar, então é difícil ir pra todo mundo, né, então eu gosto muito de ir nas provas, porque incentiva, né, e eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas lá caminhando, assim, com uma sacolinha nas costas, ou seja, que você vê que tá querendo começar, é querer, né, eu acho que querendo o negócio vai, e óbvio, né, o passo é sempre, né, é ir aos poucos, né? É uma construção, sem dúvida, né? É uma construção, óbvio, né, assim, você, depois que começou a caminhar, fazer três quilômetros, cinco quilômetros, dez quilômetros, e aí o céu é limite, né? Eu jamais vou falar pra uma pessoa, corra uma maratona, porque é uma coisa muito pessoal, né, é uma coisa que um dia pode a pessoa ter vontade, ou não. Corra a sua maratona, né, que pode ser correr um quilômetro no seu bairro. Denise, um prazer grandioso recebê-la, viu, conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada, viu, por trazer tanta inspiração pro nosso público também. Denise Amaral, você pode seguir lá no arroba Denise Amaral. Amaral, muito obrigada, viu? Obrigada. Até uma próxima, e boa sorte nas próximas também. Muito sucesso pra você, e uma boa São Silvestre. Você ainda faz a nossa prova? Sim, 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 com certeza. Já tem que estar por aqui. Já tem que ter nenhum, obrigada. Abriram as inscrições hoje. Abriram hoje as inscrições. Ó, fica a dica pra você, que nunca correu, porque é uma grande festa, né, São Silvestre. A gente pode caminhar, pode correr, pode dar risada. Então participe dessa maratona clássica. Ou venha pras ruas pra homenagear os corredores. Também. Isso é muito importante. Fica com o convite, é verdade. Obrigada, Denise. Vamos para o intervalo e na volta tem lápis? Você viu que a gente vai comer lápis? Vem, 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 vem. Legenda por Sônia Ruberti